Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Se você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo e não se esqueça de subscrever aqui no canal e deixar o like no vídeo, deixar o seu comentário com críticas e sugestões de conteúdos e seguir no meu Instagram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje, vou falar pra vocês sobre 5 pontos turísticos aqui na cidade do Maputo, 5 lugares lindos, incríveis pra quem quer conhecer Maputo, visitar. Então, espero que vocês gostem do vídeo. O primeiro lugar que eu acho interessante pra visitar aqui em Maputo é o Museu da História Natural. Lá tem várias coisas, tem animais embalsamados de várias espécies e tem também uma coleção de fetos de elefantes que quem gosta de fauna pode ir lá ver, visitar os animais, tudo. E deixa eu falar pra vocês que eu já fui lá ao museu numa visita de estudo na escola e eu fiquei impressionada. Os animais lá embalsamados, outros até parecem reais, parecia que a qualquer momento um animal iria me atacar assim. O segundo lugar que eu acho interessante pra visitar aqui em Maputo é a Fortaleza de Maputo. A fortaleza fica na baixa da cidade, é um pouco antiga, foi erguida em 1787. Conserva boa parte da história pra quem gosta de história. Tem lá canhões, tem estátuas dos colonizadores portugueses, tem várias coisas lá. Pra quem gosta de história, é uma boa opção. E o terceiro lugar que eu acho bem interessante para os turistas conhecerem é o Mercado Central. O Mercado Central é um lugar muito visitado por turistas porque lá tem várias coisas. Tem alimentos diversos, tem objetos para casa, tipo objetos artesanais feitos cá. Então, quem vem aqui visitar e depois volta para o seu país e quer uma recordação, uma lembrança de que esteve aqui em Moçambique e em Maputo, pode comprar esses objetos lá no Mercado Central. E tem outras várias coisas. Recebe muita gente mesmo no mercado. E como vocês sabem que eu trabalho no Ramo Hoteleiro, então sempre recebemos vários turistas e eles perguntam. Então, é tipo uma obrigação para nós saber os lugares, para indicar os turistas ou dar um mapa da cidade, mostrar que olha, este é o ponto interessante, este e este. E não é isso. O quarto lugar que eu acho bem interessante para conhecer é a Praça de Independência. É uma praça bem ampla, tem lá a estátua do primeiro presidente de Moçambique Independente, o Samora Moisés Machel. E bem atrás da praça tem o edifício do Conselho Municipal daqui da cidade de Maputo. E também do lado tem a Catedral. E é um lugar, a próxima é um lugar bem amplo, como eu disse, que lá realizam-se concertos, cerimônias presidenciais, feiras. E bem do lado tem também o Jardim Botânico, que é o quinto lugar que eu acho interessante para vocês conhecerem. O Jardim Botânico Tunduro. É um lugar cheio de verde, muitas árvores. Um lugar bem espaçoso, com uma série de plantas exóticas, árvores frondosas. É um lugar ótimo para quem quer sentar, relaxar, desanuviar e apanhar um bom ar fresco. Então só, assim foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que com esse vídeo eu tenha provocado em vocês uma vontade de conhecer Moçambique, Maputo especialmente. E eu vou trazer aqui um parte 2 deste vídeo, porque Maputo tem vários lugares para conhecer. E porque Moçambique não é só Maputo, eu vou pesquisar outros lugares e outras províncias. Porque tem pessoas que têm o desejo de conhecer Moçambique, mas conhecer outras províncias além de Maputo. Então eu prometo para vocês que eu vou pesquisar outros pontos turísticos e vou trazer aqui no canal. Então é isso pessoal, beijo para vocês e até o próximo vídeo.